Fala galera, estou aqui para gravar com uma pessoa que na verdade para muitos dispensa comentário. Além de ser uma pessoa muito importante na história do Corinthians, tem 806, se eu não me engano. 806 partidas, é um ícone do Corinthians, participou da democracia corintiana, então é reconhecido até hoje como um símbolo da raça corintiana e também por muitas lutas que ele se dedicou a vida inteira, que é contra o racismo, enfim. E além de tudo, essa pessoa é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, e hoje eu sou a pessoa que eu sou, o homem que eu sou, e fui o atleta que eu fui simplesmente por causa dele. Essa pessoa se chama Vladimir, e ele é meu pai, está aqui para conversar com a gente, contar um pouco da história dele e contar um pouco da minha história também. É isso aí, concordo com você, é um prazer estar aqui batendo um papo com você, eu tenho certeza que nós cumprimos a missão, tanto eu quanto você, você também teve uma carreira brilhante. O interessante é deixar registrado para todo mundo o quão importante você achava, quando eu era pequeno, a questão do estudo. Sempre me falavam, olha só, se não estudar, se não tiver nota boa, não vai jogar futebol. Então eu na escola tinha que me puxar. Onze mais três. Onze mais três, treze. Ficar com nota boa em casa, às vezes chegava uma advertência ou outra, dava uma aliviada. Então me conta, me conta dessa época da escola. Eu também, desde os 12, 13 anos de idade, eu tinha claro para mim que eu tinha um objetivo, eu tinha que atingir esse objetivo. Meu objetivo era jogar futebol. E o Gabriel não foi diferente. O Gabriel cresceu com essa perspectiva também. Eu dava todos os brinquedos possíveis para ele, bicicleta, essa coisa, ele, pum, estava lá com a bola. Então, acho que era o nosso sonho, nosso destino. E graças a Deus, a gente cumpriu a missão, né? Eu tive a felicidade de fazer 806 jogos pelo Corinthians. Joguei com costela quebrada, joguei com tornozelo inchado, 40 graus de febre. O médico chegava para mim, não, fica fora dessa. Eu falei, não, doutor, deixa que eu assumo a responsa. A gente fica feliz e agradece a Deus lá em cima por ele ter permitido a gente ter toda essa trajetória. Uma história engraçada, outra que eu vou contar para vocês, é que uma parte da minha infância, eu me engordadinha, né? Então, eu fiquei gordinho. Isso é verdade. O pessoal na escola me chamava de bolinha, eu falei, bolinha, vocês vão ficar, vocês vão ver. E aí, o meu pai sempre me incentivou e me chamava, me tirava da cama de manhã, vamos treinar, vamos correr no condomínio. O pessoal do condomínio que vocês vão ver também, na verdade, que a gente treinava, fazia uma sauna depois, alongava junto. Agora, tinha uma época, eu era bem gordinho mesmo, que o meu pai fazia o seguinte, eu sempre inventava uma dor, né? Estou com dor no joelho. Pai, hoje estou com dor no tornozelo. É mentira! Hoje eu não vou conseguir. Ele fala, não vai treinar? Então vai barrer o quintal. Aí ele me botava para barrer o quintal, malandro. E eu pegava a vassoura, não queria treinar. E aí dele, se ele não varresse? Não queria treinar mesmo, então eu varri o quintal inteiro, o quintal ficava um brinco, entendeu? Mas, no final das contas, conforme eu fui crescendo, e aí eu fui pegando gosto cada vez mais, a gente treinava, a gente fazia os rituais que a gente sempre fez, ir na sauna, eu vim na sauna desde os dois anos de idade, desde pivetinho. E aí, né, depois que ele parou de jogar, ele realmente continuou dentro do esporte, aí cuidando da minha carreira, onde eu iniciei, fiz alguns testes no Corinthians, no Palmeiras, e acabei me federando no São Paulo, que as categorias de base tinham as melhores estruturas na época. Com certeza. E foi por isso que a gente decidiu, o Heriberto tinha jogado com meu pai e era o treinador do juvenil na época, eu acabei fazendo os testes todos que tinha que fazer, fui aprovado, e dei início à minha carreira no São Paulo. Jogos, né, no começo eu ficava cheio de vergonha, eu não queria que meu pai nem minha mãe, que a minha família fosse assistir os jogos, então eu ficava, né, comecei quando você comecei, aí comecei no banco de reserva, aí ficava no banco de reserva no juvenil, e meus pais no banco, eu falava, meu Deus, esse treinador não pode me chamar para entrar hoje, de jeito nenhum. Mas isso aí é comum, porque eu também, quando comecei a jogar no Corinthians, eu não queria que meu pai fosse assistir o jogo, não queria que ele fosse, porque, sabe, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo, né, não sabe como a gente vai se dar no jogo, essa coisa toda, então essa insegurança, essa insegurança me permitia de chegar para o meu pai e falar, pai, não vai no jogo hoje não, é longe, sempre inventava uma história para ele não ir no jogo. Mas ele foi no jogo, e assistia, e conversava comigo, o que eu tinha feito certo, o que eu tinha feito de errado, porque meu pai também jogou futebol, né, então é importante a gente ter esse conhecimento para estar orientando, e estar dizendo para o filho o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, foi isso que eu fiz sempre com o Gabriel, chegava para ele e dizia, pô, você vacilou aqui, vacilou lá, não foi no fundo, tem que cobrir, sabe, mas para quem não sabe, ele era lateral esquerdo, e eu lateral direito, então, na verdade, é a mesma posição, só muda o lado, e as características, as características, e as funções dentro de campo são as mesmas, então, o meu pai foi sempre o meu maior crítico. Me fala uma coisa, então, qual foi o jogo mais importante da sua carreira? Eu sei, na verdade, mas fala para eles, eu sei, difícil, porque eu nunca diferenciei um jogo do outro, eu jogava igual, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Asa da Piraca, contra o Marília, eu jogava igual, o jogo que eu achei mais importante, inclusive em termos de resultado e tal, foi ter sido campeão em 77, depois de 22 anos, há 22 anos não era campeão, então, a gente teve a felicidade de fazer parte desse grupo, portanto, isso foi o mais importante. Eu vou contar uma história para vocês mais para frente, fica ligado no canal, vou contar uma história desse jogo de 77 que praticamente ninguém sabe. Então, para mim, na verdade, o meu jogo mais importante, que não foi o mais importante, mas foi um divisor de águas, foi a minha estreia no São Paulo, você lembra que eu te liguei e falei, pai, não consegui almoçar, não consegui nem dormir direito, aquele brulho no estômago, amanhã eu vou jogar, inclusive porque tinha belete, rujo, então, eu não estava tendo oportunidade nem no treino, lembra que eu fiquei sem treinar, junto com o grupo mesmo, uns seis meses, de uma hora para outra me apareceu isso, eu tenho que agradecer ao Sergião, que era meu preparador físico e eu sempre falava, pô, Sérgião, não aguento mais, não quero mais essa porra não, não quero mais isso não, na verdade, e ele falava, Gabriel, pô, você joga, pô, você joga melhor do que muitos desses daí, a sua hora vai chegar, fica tranquilo, e ele me pegava, e eu falava com o meu pai também, aí tive essa oportunidade, um foi para a seleção, o outro machucou, o outro machucou, e aí o auxiliar falou, Gabriel, o Nelsinho falou que você vai jogar, tá preparado ou tá com medo? Falei, tô preparado, mas com medo, tô preparado. Aí foi a minha estreia, não que faça muita diferença, mas no jornal, na nota de jornal, a minha foi a maior do jogo, e tinha Kaká, Júlio Batista, Leonardo, França, tinha um timão na época, e aí eu estremei, que foi muito importante, e depois voltei para a reserva, porque voltou o belete da seleção, tudo, aí depois de dois meses, eu tive uma outra oportunidade, aí onde eu não saí mais, e aí eu fiz o seguinte, separei três camisas, da minha carreira, que eu achei que foi muito importante, e aí eu também separei três, que eu acho que eu acertei, das suas, tá vendo? Vamos ver se eu acertei. Essa daí de 77, né? Essa de 77. Essa da final? Essa aqui da final, de 77. Essa aqui, a primeira vez que eu, que eu estive na seleção brasileira, contra a Colômbia, lá em Bogotá, e essa aqui, também. Essa aqui é de 77. Essa aqui é de 77, depois de 22 anos sem títulos, e essa aqui foi gloriosa. E as minhas, vamos lá. As minhas, essa daqui é do Panathinaikos, que pra mim foi uma época muito importante, que eu joguei a Champions League, que jogamos contra essa camisa, foi do jogo contra a Inter de Milão, e ganhamos de 1 a 0 da Inter de Milão, lá, depois que o Panathinaikos também estava há 10 anos sem ir pra Champions League. A da seleção também, que em 2005 eu tive uma passagem na seleção brasileira, em 2005. Que foi o melhor momento da sua carreira, na minha concepção. Que eu usava 4 também. Ele foi o lateral que mais fez gol na história do Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Caralho, o maluco é brabo. Que eu jogava, inclusive, nessa época de 2005. Então são as 3 camisas que eu acertei ou não acertei? Acertou. Corretíssimo. O Geraldão. O cabelo era legal nessa época. Nessa época, a cabeleira da galera era maneira. Ser o famoso Black Power, não? Ser o famoso Black Power. E pra ti, tipo, o que representou o teu pai? Porque, querendo ou não, foi por causa dele que você virou no Atlético de Bolsa. Então, com palavras, realmente, não vou conseguir expressar tudo o que eu quero. O que eu vivi e respirei desde que nasci. Então, eu acompanhava, acompanhei quando comecei a entender alguma coisa da vida, né? com 2, 3, 4 anos de idade. E me apaixonei pelo futebol, então sempre acompanhava os jogos na televisão, acompanhava ele, que às vezes chegava bravo em casa, porque tinha perdido o jogo. e isso eu fui vivendo desde criança. E a parte mais difícil, quando era pequeno, era quando ele saía pra jogar. E viajava, e concentrava, ficava longe de casa, e aí voltava, tinha tempo pra brincar de bola, fazer isso. Porra, essa parte é foda. É, a saudade que a gente sentia de estar longe, estar longe dos filhos, da família, isso tudo conta, né? A distância que a gente tem da família é uma coisa muito triste. É lógico que depois de um certo período, a gente, no Coríntio, nós abolimos a concentração. Abolimos a concentração, porque não tinha sentido você ficar concentrado longe, longe da família, longe dos filhos, só porque tinham alguns que eram que eram que eram indisciplinados, que gostavam da noite, enfim. E depois vivi isso, vivi isso na pele com os meus filhos, né? Além da... Depois que eu saí de casa, primeira vez que eu saí fui pro Fluminense, depois do São Paulo, e... E aí a saudade deles, né? Das minhas irmãs, né? Da Fabiana, que... A gente namorava na época e ela ficava em São Paulo, ficava indo e voltando, e aí, mais pra frente, com os meus filhos, também, Que aí ela mandava, a Fabi mandava... Mandava áudio, olha aqui, filha, meus primeiros passos. E essa distância, realmente, que... Falou papai, primeira vez. Decidi parar de jogar, e eu tinha o Bernardo pequeno, e aí eu... Eles me acompanharam muito pouco, porque eles eram muito pequenos, já pro fim da carreira. e aí eu voltei, decidi jogar mais um tempo nos Estados Unidos, pra eles irem no estádio, pra eles acompanharem. E, realmente, essa distância foi o que... Foi o que me fez decidir parar de jogar, porque eu acho que não só o dinheiro é importante, mas existem algumas coisas na vida que a gente não pode deixar passar, tem que priorizar. É, porque essa coisa, né, que as pessoas acham que é a vida... Que é só oba-oba, né? A parte da festa realmente é muito legal. Porém, tem uma hora que essa parte da festa, ela perde... Ela perde pro... Pra... Pra saudade, ela perde pra... Pra cumplicidade, pra vida. E agora, caminhando pro... Pro final aqui do bate-papo, é... Eu quero te agradecer, né? E eu quero te agradecer por tudo. Tamo junto, tamo junto sempre. Que você fez pela gente, tá? Que você faz pelos seus netos, pelos filhos, enfim, por toda a família. Obrigado, eu te amo. Maravilha. A recíproca é verdadeira. Eu... Tive a felicidade de ter filhos maravilhosos. É... Eu tenho... Não só o Gabriel, mas tenho a Júlia e tenho a Ludmilla também, que são... São... Minha... Minhas paixões, né? E... O fato de você ter uma família já é uma realização. Eu agradeço todos os dias a oportunidade que eu tive na vida. que eu tive na vida. Eu tenho a Júlia e 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 eu tenho a Júlia Fazer uma sauninha, né? É porque sabe como é que é um litro a mais? Desde os dois anos a saunas de samba. Desde os três anos de idade. Música 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 Música